Oi turminha, tudo bem com vocês? Meu nome é Renata Tec, eu sou aqui do canal Aroma de Flor Bela e vim trazer mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje é de replante de cactos. Esse vídeo é continuação de um vídeo anterior que vou estar deixando aqui no card pra vocês. E quem gostar desse tipo de vídeo, vá lá e assiste que tá muito bacana a primeira parte. Peço por favor que compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo, comenta, deixa seu like pra o YouTube entender que vocês gostaram, pra estar entregando ele pra mais pessoas. Combinado? Bora pro vídeo? Aqui tá os cactos que vão ser replantados hoje. Gente, esses cactos aqui, eles têm o nome de paródia Lenghausen. Esses cactos, gente, ela é conhecida por sua forma esférica ou cilíndrica, né? E os espinhos amarelos ou brancos. Existem as duas espécies, originária do sul do Brasil e do Uruguai. Olha que bacana, gente. Aqui no Brasil, essa espécie é maravilhosa, né? E ela é apreciada por sua resistência e fácil cuidado, tornando-se popular entre os amantes dos cactos, assim como eu e assim como você. Ele tem um corpo assim, olha pra vocês verem, ele vai crescendo, formando tipo umas ondas, assim. Ele é muito lindo. E suas flores amarelas ou alaranjadas. Existem duas espécies, as flores amarelas e alaranjadas. Que surgem na primavera e verão, adiciona um toque de cor exotismo aos jardins de rochas, vasos e coleções de suculentas. O Paródia Lenghouse prospera em ambientes bem drenados e com exposição solar adequada, tendo uma adição encantadora e de baixa manutenção para qualquer espaço verde. Vamos começar o replantio? Aqui tá o vaso que eu vou colocar. Ele tinha só um furo no meio. Eu peguei a furadeira do meu marido e fiz mais furos pra tá tendo uma melhor drenagem. Ele é um pouco alto, eu vou estar colocando como drenagem isopor. É uma ótima drenagem porque ela é leve. O vaso de cimento, ele é um vaso já pesado. Aí vem o substrato, vem o cacto, ele vai ficar mais pesado. Por isso, eu gosto de estar usando a drenagem isopor, tá bom? Aí, como que eu faço aqui? Eu vou quebrando os pedacinhos, simplesmente, e vou adicionando aqui no vaso. Vou quebrando, quebrando. Por ele ser um vaso mais fundo, eu vou estar colocando uma boa drenagem pra ajudar o nosso cacto aí a crescer saudável e forte. Ó, deu mais ou menos no meio do vaso. Tá vendo, ó? O espaço aqui, ó. Então, eu botei esse espaço aqui de terra e o resto vai ser drenagem. Aqui tá o meu velho balde guerreiro de substrato. O substrato é o mesmo que eu falo sempre aqui pra vocês. A terra preta, perlita, caça de arroz e o carvão. Olha só. Tem pessoas que usam areia, tem pessoas que usam pedrinhas, aquelas pedras maiores, né, de construção. Aquela que quando você peneira a areia, fica aquele restinho ali, aquelas pedrinhas. O pessoal costuma usar também. É ótimo, tá? Também. Mas eu, como não tenho, vou estar usando esse substrato. E aí, nesse substrato, eu acrescentei aqui o inseticida pra estar combatendo aqui algum tipo de coxonilha, se tiver nematóide, alguma coisa que tiver aqui. O inseticida já faz esse tratamento, tá bom? Aí, aqui, o que eu faço? Aqui, eu vou estar colocando o substrato. Aqui, gente, eu gosto de colocar um pouco de adubo. Aqui tá o adubo que eu gosto de usar. Como eu sempre falo nos meus vídeos, eu uso esse, que é um adubo químico, tá? Esse aqui não é orgânico. O pessoal aí costuma usar o orgânico, que também é muito bom, mas eu uso esse aqui, que é o que eu tenho. Eu coloco assim no fundo, mexo. Aí, agora, eu vou completar com o restante aqui do substrato. Esse substrato aqui, gente, ele é muito bom. Ele dá muito certo aqui pra mim, porque a minha região aqui, no período de chuva, sobe muito. Então, quando os meus cactos, eles ficam ao tempo, não tem cobertura, então, pra mim, funciona muito bem. Tô pretendendo, esse ano, providenciar uma cobertura pros cactos. Por quê? Porque o ano passado, eu perdi muitos. Então, esse ano, eu tô pretendendo. Vamos ver aí como que vai ser. Se Deus abençoar e vai abençoar, eu creio. Vou estar providenciando uma cobertura dos meus cactos aqui, tá? Aí, aqui, gente, simplesmente, eu vou tá pegando os cactos. Como é um arranjo de uma espécie só, eu gosto de tá fazendo, pegando o do maior pro menor. O primeiro é esse aqui. Eu vou tá aplicando na raiz dele, como eu sempre faço. Eu podei essa raiz, tá? Tá uma raiz saudável, não lavei, só deixei aqui descansando um pouco. Eu vou tá aplicando nesse cacto aqui, o meu inseticida, de centro. Eu pego e aplico aqui, nessa parte de baixo aqui, toda. Todos os lados, na raiz toda. E coloco aqui, por uma covinha, como vocês já sabem. Esse aqui, como ele tá maiorzinho, eu vou tá furando uma covinha maior. Eu encaixo ele aqui no fundo. E simplesmente coloco o substrato. Olha só como é fácil. Gente, eu amo isso aqui, tá? Isso aqui pra mim é vida, é terapia, é terapêutico. Todo mundo deveria ter um tempo aí pra plantar. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor e mais prazerosa do que isso aqui. Na área do cultivo, que é o plantio. Vamos pro próximo. Eu vou furar aqui a raiz do outro aqui. Eu furo uma cova. Pego o próximo. Passo o mesmo esquema. Aplico. Isso aqui, tá vendo esse buraco aqui, gente? Vocês acreditam que eu peguei um meliante caramujo, senhor caramujo, comendo o meu cacto? Vocês acreditam nisso? Eles amam isso aqui. É bem suculento pra eles. Aí coloco aqui. Próximo do outro. Vocês acham que não, mas olha aqui a luva. Cheia de espinho, ó. É prazeroso, mas a gente sai com a mãozinha furada. Mas faz parte, né, gente? Tudo cheio de espinho, ó. Mas é bom, eu gosto. Próximo. Mesma coisa. Aplico em esteticida. Aplico em enraizador. E encaixo ele aqui. Vou colocar desse lado. Ele tá molengão ainda, gente, mas depois eu vou tá terminando de colocar substrato. Pra ele ficar mais seguro. Ó. Aí aqui vocês vão montando o arranjo de vocês. Da forma que vocês gostarem aí. Aqui eu venho, pego mais um pouco do meu substrato. Vou colocando. Ó. Vou acertando. Pego o próximo. Aplico em esteticida. Aplico o enraizador. E coloco. Meu próximo cárter. Tá aqui, ó. E assim vai ficando um arranjinho. A coisa mais fofa do mundo, né? Próximo. A mesma coisa. Por uma covinha. Encaixo meu casco aqui. Ó. Isso aqui é vida, viu, gente? Eu recomendo demais. Próximo. Próximo. E o último. Eu já contei aqui, mas vou falar de novo. Esse tipo de trabalho aqui, porque isso aqui não é um trabalho, né? Mas eu falo que é uma terapia. Me tirou, assim, de uma crise de ansiedade muito forte. E me tira até hoje. Quando eu tô muito nervosa, muito estressada, eu venho aqui pro meu jardim e arrumo qualquer coisa pra fazer. Carpinar, tirar matinho, replantar, mudar a planta de lugar. Isso aí me tira de crises de ansiedade, até depressão. Muito bom, tá? Recomendo muito. E aqui, agora, gente, eu venho com o substrato e vou colocando aqui, ó. Colocando aqui. O lugar que eu vi que ficou faltando. E vou acertando aqui, ó. Aí, eu pego mais um pouco do adubo e coloco aqui na frente, em cima. Mais um pouco. Tá? Como o vaso é grande, eu posso estar colocando uma quantidade mais ou menos. E aqui, eu finalizo ele limpando. Ainda não comprei as pedrinhas. Vou estar comprando pra estar finalizando com as pedras. Porque as pedras, como eu já falei aqui, elas têm duas funções. Uma, ornamental. E a outra, segurar o substrato no vaso. Quando a gente molha, quando a gente vai aguar ele. Aqui, esse espacinho que ficou aqui, eu vou estar colocando uma pedrinha. As pedras, eu pego na estrada. Às vezes, eu estou indo com um carro assim, vejo uma pedra bonita, paro e pego. É assim que eu faço, tá? Aí, eu venho e coloco aqui, ó. Essas pedras aqui, elas vão, além de ornamentar, porque o habitat do cacto, ele é composto por pedras, né? Além de ornamentar, ele também vai fazer com que esse substrato seque mais rápido. Por quê? Quando o sol bate nessa pedra, ela vai esquentar. E ela esquentando, ela vai fazer com que a água que está aqui em volta evapore mais rápido. Então, as pedras, além de ornamentais, elas têm funções extraordinárias nos nossos arranjos de cactos. Aí, aqui tem outra, eu vou colocar aqui nesse pedacinho. Aqui tem outra, eu vou colocar aqui. E já volto para finalizar o vídeo com vocês. Então, o resultado foi esse do meu arranjo. paródias plantadas perfeitas. Substrato, ok. Bem drenável. Adubado. Muito certinho aqui. E se você gostou desse vídeo e está pensando, né? Ficou com vontade de cultivar essa beleza aqui, eu vou estar passando umas diquinhas aí para vocês. Tá bom? Primeiro, gente, o solo. O solo e o substrato adequados, né? Certifique-se sempre de utilizar um substrato bem drenado, como uma mistura de areia, perlita, terra para cactos. Evite solos que retenham água em excesso, pois isso pode levar ao apetrecimento das raízes. Como eu falei para vocês, a areia, eu não uso porque eu não tenho, porque se eu tivesse, com certeza eu usaria. Dois, exposição solar direta. Esses cactos, gente, eles precisam, requer uma boa exposição solar direta para um crescimento saudável. Coloque sua planta num local bem iluminado, especialmente durante as horas da manhã e da tarde, que é a hora que o sol, ele pega mais intenso e a planta aprecia muito. Terceira, sobre a rega, ela tem que ser bem moderada durante os meses mais quentes, permitindo que o solo seque entre uma rega e outra. Muitos se enganam aqueles que pensam que no verão é a época de molhar mais os cactos, por causa que é verão, é calor. Não, gente, pelo contrário. Nessa época, a época do verão, é a época que chove, né? Então a gente tem que estar espaçando mais as regas. A quarta dica que eu quero estar passando para vocês é a proteção contra as pragas. Gente, tem que monitorar regularmente a planta em busca de pragas, como colchonilhas, pulgões, até, infelizmente, os nematóides, que eles adoram, gente, nossas suculentas. E se caso acontecer de alguma infestação, tem que tratar imediatamente, porque essas pragas, elas proliferam muito rapidamente. Então, por isso, esse cuidado diário com as nossas plantinhas, tá? Gente, isso não é só pra cacto, não, é pra suculenta, qualquer tipo de planta que você resolver cultivar, esse cuidado tem que ser diário, tá? Diário mesmo. A quinta dica são temperaturas adequadas, como eu falei, é manter o cacto sempre num local bem exposto ao sol, porque ele ama o sol durante o dia, e proteger sempre, por exemplo. Ah, mas ele gosta de sol. Sim, mas eu tive queimaduras de sol há pouco tempo, porque aqui teve uma onda de calor, o sol insuportável, e teve queimaduras nos meus cactos. Então, isso teve uma vez. Na próxima vez que teve, como eu vi que estava o tempo bem quente, o sol estava queimando, eu fui lá e protegi os cactos que eram mais sensíveis. Então, esse cuidado a gente tem que ter sempre. Terça dica, fertilização moderada. Eu gosto de fertilizar o meu cacto na época do outono. Por quê? Porque como ele vai florir na primavera e no verão, eu já gosto de estar fazendo essa preparação antes. Estar colocando um adubo nele, para ele estar já se preparando, se fortalecendo para florir nas épocas ideais. A sétima dica que eu quero falar é sobre o transplante com cuidado. Vocês viram aqui, quem não viu o dia que eu retirei esse cacto do substrato, volta aí, eu vou estar deixando o card, já falei no início, vou estar falando de novo, vou estar deixando o card aqui do lado direito do vídeo, para você saindo lá e conferindo. Como que eu fiz para estar tirando esse cacto do substrato, tá? O transplante, gente, ele deve ser apenas quando necessário. a cada dois a três anos em um vaso ligeiramente maior. Tem que tomar cuidado para não danificar as raízes durante o processo do transplante. Por que eu fiz o transplante deles, né? E os cactos, eles já estavam tomando proporções maiores e já estavam ficando sem espaço para o cacto crescer. Então, eu fiz o replante desses cactos devido a isso. Então, só em situações assim ou a cada dois anos aí, três anos aí, é bom estar dando uma renovada nesse substrato. Oitava dica, podas estratégicas. Remova espinhos danificados ou mortos com cuidado usando luva. Vocês viram aí que eu uso luva. A luva protege entre aspas, né? Mas é um cuidado que a gente tem que ter e isso serve para quê? Para que eu vou retirar os espinhos velhos? Primeiro, para manter a aparência e a saúde geral da planta, né? Evitando assim que lá seja uma entrada de fungo para a sua planta. Nove, monitoramento regular é o que eu já falei antes. Observar a planta regularmente, diariamente. Eu, no meu caso, eu observo diariamente em busca de sinais de problemas como mancha nas folhas, no caso dos cactos aqui, coxonilhas, pulgões. E se houver algum tipo de problema, já está no problema ali e resolve tudo, tá? A décima e última dica, aprecie sua beleza. Olha aqui, gente. apreciar a beleza. Ter uma planta dessa em casa não tem preço. Como eu falei para vocês, gente, isso aqui é uma terapia, terapia diária, né? A gente apreciar a beleza única dos cactos, no nosso caso aqui da paródia Lange House, a sua forma esférica e cilindra com os espinhos coloridos, as flores vibrantes, tornam-se essa planta uma adição encantadora a qualquer jardim ou coleção de suculentas e cactos. Então é isso, pessoal. É o vídeo que eu queria trazer para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, compartilha, curte aí o vídeo, comenta se você gostou, se você está gostando desse tipo de vídeo que eu estou trazendo aqui no canal. Fazendo assim, vocês vão estar me ajudando a trazer mais conteúdos e melhores conteúdos, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto